Fala meus amigos, estou de volta com mais uma dica de drink para vocês bem bacana e dessa vez a gente vai fazer um drink tradicional brasileiro, que é o Submarino. Lembrando que a gente já fez um vídeo falando do Submarino, uma versão antiga e agora a gente vai falar do atual. É um drink diferente, você vai ver que tem poucas mudanças apenas no sal, né? E o André vai mostrar pra gente aqui na prática como preparar esse drink bacana e se você nunca viu, já viu, mas não tem a forma certa de fazer. Você chega no bar, pede o drink, mas não sabe quantas pessoas usam de quantidade de chope, de sublimão e alguns detalhes mais. E pra finalizar, esse drink ficar bem legal e você aprender a fazer, o André vai mostrar pra gente, ok? Então vamos lá agora, vamos fazer Submarino aqui pra galera de casa aí, pra nós também, né? Vamos suprimir aqui um limãozinho aqui, vamos usar 20ml de suco de limão, 20ml de suco de limão, já deu já, meio bom. Vamos crustar a borda da taça com sal, passa o limãozinho aqui pra adeir do sal, passa o sal. Essa é a maneira que vai feita aí nos bares e restaurantes pelo Brasil afora. Ok, como dito no vídeo anterior, pode ser feito com cachaça, vodka, tequila, o destilado da sua preferência. No caso, nós vamos fazer com vodka. Vamos usar uma smiloff aqui, fazer a papadeira da vodka. Pode ser também a Stein egg, fica bacana também não, André? Também. A versão original é com Stein egg. Aí como ele falou, você pode fazer com vodka, pode fazer com cachaça, tequila. Aí ó, presta atenção, você vai molicar um copo sobre o destilado, vira, adiciona o suco de limãozinho, 20ml. No caso aqui a gente vai estar usando a cerveja, né? Porque a gente não tem choque aqui, a nossa disposição vai ficar certo com a cerveja também. Eu encho demais pra tirar o sal da borra do copo. E está feito. Nossa, o quarelo. Então, deixa eu ver aqui então, André, só pra você ver, pra você observar, dentro do copo tem um copinho de pote que você acabou de colocar, lógico. Ótimo, tem o suco de limão. E a partir do momento que você vai tomando, drink, inclinando o copo e vai misturando, não é isso? Exato. É isso aí, então aprende a fazer. Vai misturando o destilado da cerveja, que já tá misturado com o suco de limão também. E o sal dá um diferencial na hora em você beber também. Isso. O sabor é incrível, que eu vou provar. Já tomei antes, mas ver fazendo assim é melhor. Tá bom. Tá bom? Tá muito bom. Tá gelada a cerveja? Cerveja bem gelada, o sal dá um destaque no sabor. A vodka não dava sentido porque ela não misturou ainda. Aos pouco vai inclinando e misturando. Mas a princípio... Show de bola. Show de bola. Toma aí, toma aí, toma aí. Deixa eu degustar aqui o suco maneiro. Saúde pra nós. Realmente? Tá bom. Então aproveita e toma todo o drink. Vou tomar, pode deixar. Até a próxima. É isso aí pessoal. Segue a diga então aí, se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais Danks pra você na sequência. Ok então Atré, dessa vez eu não vou te acertar um soco. No outro eu te dei um soco e você caiu. É, dessa vez eu deixo o soco de lado. Valeu então. Tamo junto. Até a próxima.